E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alejandro Rodrigues, estou aqui com o meu pai. E aí pai, tudo bem? Opa! Galera, muita gente pede aí pra me cantar essa música que eu gosto muito dela. É disso que o velho gosta! Galera, muita gente pede aí pra me cantar essa música que eu gosto muito dela. E o que ele mais cantava, o velho deseja. Juraco, ponche e marrão, bandango, bravo e mulher. É disso que o velho gosta e é isso que eu vejo. Juraco, ponche e marrão, bandango, bravo e mulher. É disso que o velho gosta e é isso que eu vejo. Juraco, ponche e marrão, bandango, bravo e mulher. Foi a do que aprendi, a coisa do que é bom. A toca me acolhona, a sem sair do dó. Ver amigo dos amigos, nunca foi um pouco de rio. O meu velho vai ver de novo. Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que o meu velho gostou. Juraco, ponche e marrão, bandango, bravo e mulher. É disso que o velho gosta e é isso que eu vejo. Juraco, ponche e marrão, bandango, bravo e mulher. É disso que o velho gosta e é isso que eu vejo. Juraco, ponche e marrer. E hoje tem uma venta para mim fazer a paz Enquanto eu quero ver aqui Que a gente só se riu mais alegria a você E alguém me fez pensar Que se quiser se gostar Como o meu pai foi Churrasco, ponche, marrão Santango, trago e mulher É disso que o velho gosta E é isso que o velho quer Churrasco, ponche, marrão Santango, trago e mulher É disso que o velho gosta E é isso que o velho quer Churrasco, ponche, marrão Santango, trago e mulher É disso que o velho gosta E é isso que o velho quer Falou galera, um beijo para vocês Beijo Tchau Tchau Tchau